O jogo desta noite, Grêmio e Juventude em Caxias do Sul, 9 e meia, está cercado de expectativas. Bom, é óbvio que o torcedor do Grêmio quer saber como é que o time do Renato vai se comportar. O GPM retorna, o Michael retorna, será que o Renato vai de novo improvisar o Michel na zaga? Bom, eu tenho uma certeza, na competição de mata-mata, menos importante é o desempenho, ao contrário do Campeonato Brasileiro. O que importa é o resultado, porque em confrontos de 180 minutos, o que vale é o produto final. Esta é uma praticidade da competição. Portanto, vai valer muito atitude e não desperdiçar oportunidades de gol. É o resumo de uma competição rápida, onde a competência prevalece sobre todas as outras qualidades. Vamos ver!